Música Álcool e direção durante a folia de carnaval, tolerância zero. Campanha publicitar incentiva os motoristas a pegarem táxi, carona ou ônibus durante o carnaval. Itens de segurança na moto e curso de capacitação já estão valendo as novas regras para motoboy e mototaxi. E veja também, estudantes selecionados na segunda chamada do Sisu têm até amanhã para providenciar a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Novo regime de aposentadoria para servidores públicos federais começa a valer nesta segunda-feira. Mais competitividade. 600 milhões de reais vão modernizar e industrializar assentamentos rurais do país. Presidenta Dilma Rousseff conhece no Paraná técnicas que aumentam a produtividade agrícola e pecuária. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Industrialização, emprego e renda para os assentamentos rurais são metas do programa Terra Forte, lançado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O primeiro projeto deste tipo foi inaugurado em Arapongas, no Paraná. As 93 famílias do assentamento Dorcelina Folador, em Arapongas, Paraná, contam com infraestrutura de luz e água e alguns moradores receberam casas novas há menos de seis meses. Na Copran, Cooperativa de Comercialização e Reforma Agrária União Camponesa, a comunidade se organiza para produzir hortaliças. Mas a principal atividade é a leiteira. Por isso, a nova agroindústria chega para agregar valor ao leite e gerar renda aos trabalhadores rurais, com os laticínios produzidos. Cerca de duas mil famílias vão ser beneficiadas pela fábrica, que serviu de experiência para o programa Terra Forte, lançado nesta segunda-feira. Outras 200 cooperativas como esta do assentamento Dorcelina Folador vão ter a oportunidade de industrializar a produção com o programa Terra Forte. Nos próximos cinco anos serão investidos 300 milhões de reais, sendo 150 milhões do Fundo Social do BNDES, 20 milhões de reais da Fundação Banco do Brasil e 130 milhões de reais dos demais parceiros. Além disso, o Banco do Brasil vai dispor de 300 milhões de reais em créditos para as cooperativas investirem em agroindústrias. Os projetos selecionados vão receber 1 milhão e 500 mil reais cada um e devem realizar ações de incentivo à agroindustrialização e comercialização de alimentos produzidos pela reforma agrária. Podem se candidatar entidades representantes de agricultores assentados. E o programa de apoio à industrialização e modernização em assentamentos de reforma agrária, lançado hoje pela presidenta Dilma no Paraná, terá 600 milhões de reais nos próximos cinco anos. A ideia é melhorar a comercialização dos produtos do campo. Um dia de muito trabalho no assentamento da reforma agrária Dorcelina Folador, localizada em Arapongas, no Paraná. Mas com uma grande diferença, nesta segunda-feira, pela primeira vez, as 93 famílias organizadas em uma cooperativa vão produzir laticínios na própria sede, sem terceirização de serviços nem intermediários. A construção da nova agroindústria e a compra de equipamentos foram financiadas com investimentos de 8 milhões de reais do BNDES, recebidos há dois anos. Agora, os novos resfriadores vão permitir o processamento de 90 mil litros de leite por dia. Matéria-prima para fabricar queijos, iogurtes, achocolatados, requeijão, manteiga e doce de leite. Produtos que serão vendidos no comércio da região. Além de fazer parte da merenda escolar das crianças e do programa de aquisição de alimentos. Mais do que faturar, os assentados rurais querem construir um modelo bem sucedido da reforma agrária. A perspectiva é assim, vamos nós mesmos produzir, industrializar o nosso leite e colocar na rede, vamos dizer, no supermercado, na partideira do supermercado, vamos entregar diretamente na merenda escolar, para o programa do PAA. Então isso, de certa forma, você elimina o intermediário que você tinha, que também acabava ficando com lucro, com uma parte desse lucro, e que agora retorna para os nossos cooperados. Cerca de duas mil famílias da região serão beneficiadas com a fábrica de laticínios. Uma delas vai ser a do Alencar, dono de 30 cabeças de gado, que produzem 130 litros de leite diários. Para ele, a indústria da cooperativa chega para fortalecer a produção e comercialização de derivados do leite. Para nós, essa questão do leite, ele vem para realmente nos fixar no campo, nós ter um conforto aqui no campo. Nós sabemos que não vamos ficar ricos, nem a nossa, vamos dizer assim, audácia em pensar e ficar ricos. Mas como que a gente vai ter dignidade aqui, poder que nossos filhos tenham acesso ao colégio, educação. Lucimar, de 29 anos, quer ser parte desta transformação no meio rural, com a melhoria da qualidade de vida. Filha de assentados da reforma agrária, ela cresceu no campo, vendo os pais lutarem pelo direito à terra. E no momento da escolha profissional, optou por ajudar a cooperativa. Lucimar trabalha na administração da entidade e já conquistou uma casa no assentamento. A produção de alimentos no Brasil sai toda da área rural. A partir do momento que a juventude vai toda para a cidade, a população rural acaba envelhecendo, os assentamentos acabam se voltando a ser monocultura. Aí, para a diversidade de alimentos, é muito importante a permanência do jovem na área rural. E mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff visitou uma feira agropecuária em Cascavel, também no Paraná, e viu de perto a tecnologia de ponta utilizada no campo. Os números do IBGE registram uma realidade bem conhecida das pessoas que vivem das atividades agropecuárias. As duas áreas, a agricultura e a pecuária, são estratégicas para a economia brasileira. respondem por cerca de 26% do PIB, o Produto Interno Bruto, conjunto de riquezas produzidas pelo país. No ano passado, este valor chegou a quase 600 bilhões de dólares. O setor também emprega muita gente, cerca de um terço do mercado de trabalho, mais ou menos 30 milhões de pessoas. No comércio internacional, a agricultura e a pecuária também se destacam quando o assunto é o que o Brasil vende ao mundo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 50% das exportações brasileiras são de produtos básicos. E tirando minérios e combustíveis, o restante vem do setor agropecuário, como café, soja, milho, açúcar e carnes. A agropecuária deu um salto de qualidade nas últimas três décadas. A produtividade do setor mais do que dobrou, de acordo com o Ministério da Agricultura. Índice que foi atingido por meio de equipamentos de ponta. Tecnologia que está sendo exibida na Feira Agropecuária de Cascavel, no Paraná. A 25ª edição do evento contou com a presença de Dilma Rousseff. A presidenta visitou hortas de soja, tomate, milho e feijão, que utilizam sementes da Embrapa mais resistentes a pragas. E conheceu as técnicas mais avançadas no plantio e criação de animais. Aproveitou ainda para entregar a 29 municípios paranaenses retroescavadeiras. As máquinas foram compradas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. Nós praticamos uma receita vencedora, que é fazer com que toda a nossa vantagem cooperativa de sol, de solo, de qualidade do nosso produtor, se some ao que há de mais avançado tecnologicamente. Essa é, eu diria, a grande receita de sucesso da agricultura brasileira. Essa receita de sucesso, que é juntar a nossa capacidade de trabalho, o nosso empreendedorismo, as nossas vantagens naturais, ao que há de mais moderno em tecnologia, é uma receita que o Brasil todo hoje procura adotar, não só na área agrícola, mas é uma receita de sucesso. E hoje no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a taxa de desemprego no Brasil, que em dezembro de 2012 chegou a 4,6%, o menor índice dos últimos 10 anos. Enquanto muitos países estão sofrendo com o desemprego aqui no Brasil, nós estamos conseguindo gerar emprego e renda para toda a população, chegando a uma situação praticamente de pleno emprego. Em 2012, a renda dos trabalhadores cresceu 4,1%, e nos últimos 10 anos cresceu 27%. Melhorar de renda é melhorar de vida, e essa é uma conquista importantíssima, que mostra que estamos no caminho certo. Três anos depois do terremoto que deixou mais de 200 mortos no Haiti, o Ministério da Defesa começa a reduzir a quantidade de militares que integram a força de paz naquele país. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem as informações. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Com essa redução, o contingente vai passar de 1.910 para 1.450 militares brasileiros. E sobre esse assunto eu converso agora com o capitão de mar e de guerra, Fernando de Souza. Boa noite, capitão. Boa noite, comandante. Como é que vai ser essa redução? Vai ser gradual? E por que essa redução? Inicialmente agradecer a oportunidade que o Ministério da Defesa tem de transmitir uma importante missão para a nação no cenário internacional. E diante dessa postura, é uma redução que já vem em estudo pelo Secretariado-Geral das Nações Unidas em relação a uma nova postura, estratégia de consolidação no Haiti, em que pelo novo mandato, que anualmente é emitido, e que o último é de outubro, já houve uma reorientação para essas atividades da missão. E que essa reorientação, ela se põe em três principais pilares. O da segurança, que é direcionado para fortalecimento da Polícia Nacional haitiana, da legitimidade democrática e da legitimidade estatal, voltada para as reformas do Legislativo, e também para o Estado de Direito, principalmente para reformas judiciárias, e também do controle dos mecanismos aplicados ao direito humanitário. Com isso, naturalmente, é um reflexo positivo, quer queira, quer não, de que o Haiti está começando a tomar uma postura de individualidade, de poder andar com suas próprias pernas, o que já simboliza a necessidade de começar a transferir essas responsabilidades para quem é de direito. Então, essa redução foi pertinente. E qual o balanço que o senhor faz do trabalho dos militares brasileiros lá no Haiti até hoje? O trabalho, ele já tem uma duração já de 2004 até agora, né? E ele transfere para o cenário militar uma capacidade de gerência e de absorção de nova cultura e de estabelecimento de adestramentos no preparo que é feito antes da ida, muito importante. Então, a tropa se torna fundamentalmente preparada para qualquer atividade dessa natureza, que é muito próxima à atividade de uma guerra. Obrigada, comandante, pelas informações. E essa redução, Renata, deve acontecer até a primeira semana de junho. Renata. Obrigada pelas informações, Isabela. E só corrigindo, esse terremoto no Haiti deixou mais de 200 mil mortos e não 200, como havíamos dito. Bom, e a partir desta segunda-feira, o servidor público que tomar posse e receber acima do teto da Previdência terá que aderir a FUNPRESP, a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. O novo regime de aposentadoria vai ser aplicado aos servidores que ganham mais do que R$ 4.159,00, o mesmo teto que vale para os trabalhadores da iniciativa privada. Pelo regime antigo, esses servidores contribuíam para a Previdência com 11% sobre o salário total e assim garantiam a aposentadoria integral. A diferença ficava por conta da União. Agora, o servidor vai contribuir com 11% apenas sobre o valor que corresponde ao teto do INSS. E se quiser garantir um benefício maior do que o teto na aposentadoria, vai ter que aderir ao fundo complementar e contribuir com mais um percentual sobre o valor que ultrapassar o limite máximo da Previdência. A União vai contribuir com percentuais que variam entre 7,5% e 8,5%. O servidor pode se aposentar por tempo de contribuição ou por invalidez, os dependentes podem receber pensão por morte e haverá um complemento para os que ganham abaixo do teto e que aderirem ao plano. E se o servidor trocar o serviço público por um emprego privado, ele não perde as contribuições. Hoje, o servidor, para ele se aposentar, ele tem que permanecer durante todo o tempo de contribuição. O regime de Previdência complementar traz uma inovação, que ele permite ao servidor, por exemplo, que desistir da carreira pública, dele poder levar aquilo que ele contribuiu. Então, ele tem uma conta individual que é dele, ele pode, se ele quiser entrar em uma outra empresa ou no outro ente público, ele vai poder levar aquilo que ele contribuiu dentro do FUNPRESP. Para os servidores aposentados ou para aqueles que já estavam em exercício antes de 1º de fevereiro deste ano, não haverá mudança. O novo regime de aposentadoria começa a valer para os servidores públicos federais que tomam posse a partir desta segunda-feira. E, de acordo com o governo, ele vai trazer benefícios para os trabalhadores e para o país. Ele fará uma espécie de poupança. Ele vai poupar para um fundo de pensão igual a qualquer outro que existe por aí, que vai lhe garantir uma aposentadoria até maior do que ele teria no regime atual. O novo regime também vai ter impacto positivo nas contas da Previdência Social, que no ano passado teve um déficit de 60 bilhões de reais no setor público, de acordo com o governo. Nós vamos ter certamente um ganho fiscal importante com essa redução do déficit do regime próprio dos servidores públicos nas próximas décadas. A expectativa, como a gente já conversou com isso em outras ocasiões, é de que a partir daqui a 20 anos esse déficit tenha redução substantiva e em 35 anos o regime estará no mínimo zerado, com grande chance de estar superavitado. Os estudantes selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, têm até amanhã, terça-feira, para providenciar a matrícula na instituição de ensino superior onde foi aprovado. Os candidatos que não forem convocados nas duas chamadas podem integrar a lista de espera do SISU. O prazo de adesão vai até 8 de fevereiro. Todos os detalhes estão no site do SISU. Para amenizar o sofrimento de mulheres vítimas do acidente de escalpelamento causado por embarcações na região amazônica, a Eletronorte desenvolve um projeto que já atendeu cerca de 100 mil famílias. A repórter Carolina Becker traz para a gente os detalhes desse programa. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. O projeto Educando para Evitar o Sofrimento é realizado desde 2010 e é uma parceria entre a Eletronorte e a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental. Quem tem mais detalhes é Rosa Maria Barbosa. Ela é gerente de ações de responsabilidade social da Eletronorte. Boa noite. Primeiro, eu queria que a senhora explicasse para a gente como e por que acontece o escalpelamento e quem são e de onde são as vítimas desse acidente. Boa noite. Primeiramente, em primeiro lugar, nós temos essas vítimas de escalpelamento. Primeiro, precisamos entender o contexto. Assim como nós usamos o carro para nos locomovermos aqui, no norte, grande parte da população utiliza o barco. Então, é esse pequeno barco de embarcação, de locomoção, que promove o acidente, porque são pessoas que vão fabricando esses barcos de uma forma artesanal, sem a proteção do eixo. E aí, o que acontece? As pessoas, as mulheres e crianças principalmente, se distraem ou vão tirar uma água do barco e o cabelo se prende no eixo do motor e aí, de um movimento brusco, perdem toda parte ou todo o cabelo, couro cabeludo, às vezes o sobrancelho, orelha, parte do rosto e da pele do rosto. Isso é o escalpelamento que acontece, principalmente na região do Pará e do Amapá. Como que funciona o projeto e quais são as ações, as principais ações realizadas? Ok. A Eletronorte, em toda a região que ela atua, ela tem por política atuar realmente com responsabilidade social, se preocupando com os principais problemas da região. Hoje, a Capitania dos Portos é responsável por trabalhar esse problema, prevenindo, cuidando e, principalmente, fiscalizando os barcos. A Eletronorte, só que a Capitania dos Portos não faz isso sozinha. Ela tem que procurar parceria de organizações e de instituições não governamentais. Então, ela, junto com a Santa Casa de Misericórdia, Orvã e a Eletronorte, ela distribui, faz um trabalho de prevenção e de acompanhamento das vítimas. Como é que nós entramos? Nós entramos no nosso eixo de prevenção e melhoria da qualidade de vida. Nós, primeiro, trabalhamos com a distribuição de 3 mil carenagens, que são aquelas capas para os motores. Depois, nós trabalhamos com distribuição de cartilhas, de folders, de camisetas e de prevenção mesmo, de trabalho para prevenir, para educar as pessoas. E a melhoria da qualidade de vida, distribuindo perucas, distribuindo óculos para essas vítimas de escapelamento. Nós pretendemos distribuir, que isso seja, chegue até as crianças nas escolas, porque é um trabalho que atinge grande parte da população. Este ano mesmo, agora, no dia 17 de janeiro, nós tivemos um acidente, uma criança de 8 anos, que teve na região de Marabá, da ilha de Ibarajó, teve um acidente de escapelamento e com perda total. É muito triste e precisamos atuar. Rosa Maria Barbosa, obrigada pela entrevista. Renata. Carolina, obrigada pelas informações ao vivo. A partir de agora, motoboys, mototaxistas e motofrentistas precisam ter curso de capacitação e usar os equipamentos obrigatórios para poder continuar rodando nas ruas. E quem não cumprir a regra, vai pagar multa e pode até ter a moto apreendida. Tudo começa dentro de sala de aula. Os motociclistas se concentram em cada palavra da professora. Se você não está vendo o retrovisor, ele também não está te vendo. Então são os dois lados no trânsito que os dois condutores têm que entender. Mas o que eles querem mesmo é pilotar. Os cones simulam obstáculos que os mototaxistas e motofrentistas, chamados motoboys, encontram no dia a dia da profissão. A lei que obriga esses profissionais a terem um curso já está valendo e vai além de aprimorar a habilidade. Vários itens de segurança agora são obrigatórios. É o protetor de pernas, o conhecido aí mata cachorro. É aparador de linha de pipa, faixas refletivas no baú, no capacete e os demais, que seria viseiro, colete de segurança padrão. O curso tem duração de 30 horas. Qualquer escola de formação de condutores está autorizado a ministrar as aulas. A comprovação de que o mototaxista ou o motoboy fez o curso deve constar na carteira de habilitação dele. A nova lei entrou em vigor em julho de 2010. A fiscalização foi adiada por duas vezes para que os motociclistas tivessem tempo para se adequar às novas regras. Agora, não tem jeito. Quem não se enquadrar vai ser penalizado. Estão previstas multas por não ter feito o curso, multas por falta dos equipamentos de segurança previstos na motocicleta, apreensão do veículo. Então, o ideal é que a pessoa procure fazer esse curso o mais rápido possível, não só para atender uma exigência legal, mas para que possa pilotar com maior segurança. Vai ter um pouco mais de segurança, vai ficar mais sinalizado. No caso do colete, a antena, a faixa flexível, para mim vai ser um bom motivo para segurança mais. A multa para aqueles que não seguirem as novas regras pode chegar a R$ 191. O veículo pode ser apreendido e a carteira suspensa. E foi lançada hoje uma campanha para reduzir os acidentes de trânsito durante o carnaval. A campanha publicitária para incentivar os motoristas a deixarem o carro em casa durante o carnaval começa a ser veiculada esta semana na TV e no rádio. Nem todos são assim. A irresponsabilidade de uns põe em risco a vida de todos. A nova lei seca está em vigor. Bebida e direção. Deixe essa mistura fora da folia. Durante o lançamento da campanha, voluntários ingeriram ou utilizaram cada um um produto com quantidade variada de álcool. Cerca de 20 minutos depois, fizeram o teste do bafômetro. Foram aprovados o voluntário que comeu quatro bombons de licor e a pessoa que usou o enxaguante bucal. Já os que tomaram uma taça de vinho, uma garrafa long neck de cerveja ou uma dose de vodka, foram reprovados. O ministro da cidade, Zagnaldo Ribeiro, explicou que a campanha publicitária vai funcionar em conjunto com a fiscalização. A operação será de forma a integrar todos os ministérios, como fizemos, com fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em diversos pontos, se reforçando aqueles pontos onde existe notadamente uma maior profusão de foliões, onde existe uma tendência maior das pessoas beberem e também com o trabalho de conscientização. As regras atuais determinam tolerância zero para a combinação de álcool e direção. Os agentes de trânsito devem desconsiderar apenas a margem de erro do bafômetro, que é de 0,04 miligrama. Ou seja, se o aparelho apontar resultado acima de 0,05, o condutor será penalizado. A punição para quem é pego dirigindo alcoolizado vai desde multa até a prisão do condutor. Para qualquer quantidade de álcool registrada pelo bafômetro, o motorista paga uma multa de R$ 1.915,30 e é impedido de dirigir durante 12 meses. Nas ruas de Brasília, os motoristas demonstram apoio ao aumento do rigor da Lei Seca. Eu prefiro deixar o carro em casa, porque eu dependo da carteira para trabalhar. Então, quando eu saio para alguma festa, alguma coisa, eu vou de ônibus. 100 mil folhetos com informações sobre a Lei Seca também vão ser distribuídos nos principais pontos de fiscalização. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto